A aula de hoje é sobre a equação do movimento em coordenadas esféricas. É isso que a gente vai ver, é o tema da aula de hoje. E, na aula anterior, você viu a forma vetorial da equação do movimento. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês como se chega na expressão vetorial da equação do movimento. A gente, inclusive, já viu essa equação na fórmula de uma segunda lei de Newton modificada, modificada para quê? Modificada para incluir as forças aparentes, a força de cronice e a força centrífuga. E aí, a gente já viu essa equação nessa forma, na forma vetorial. E, na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver como escrever a equação do movimento na forma de componentes. Então, vamos lá. Então, na aula passada, o que eu mostrei para vocês? O que é que a gente viu como equação do movimento na forma vetorial? Então, a gente viu que du dt E o dt é igual a menos 2 ômega rotacional U. Esse aqui é o termo associado à força de cronice, menos 1 sobre o gradiente de P. Esse aqui é o termo associado à força do gradiente de pressão. mais G, que é o termo associado à força da gravidade, onde está emitido tanto a força centrífuga como a força de atuação gravitacional, mais o termo de atrito dado por um FR. Isso aqui eu vou chamar, nessa aula, de equação número 1. Então, o que essa equação diz para a gente aqui? Que a aceleração da parcela de ar, seguindo o movimento relativo em um sistema de referência em rotação com a Terra, é dada pela resultante de quatro forças que eu falei para vocês. Força de cronice, força do gradiente de pressão, força da gravidade, e força do atrito riscoso. Porém, essa expressão está na forma vetorial. E para propósitos de aplicação na nossa área da meteorologia, principalmente no que diz respeito à previsão de tempo e clima, se faz necessário que nós possamos descrever uma expressão, perdão, na forma que a gente pode escrever essa expressão número 1, aqui em termos de componentes, ou em termos de escalares. Porque nós, com as expressões em termos de componentes da equação do movimento, nós vamos determinar valores numéricos, o que não dá para acontecer aqui nessa forma vetorial, onde a forma vetorial nos mostra, com certeza, quais são as forças que agem para produzir a variação na quantidade de movimento da parcela de ar, ou simplesmente as forças que atuam para produzir a aceleração nessa parcela de ar. Então, para a gente fazer essa conversão, para a gente escrever essa equação em termos de componentes, a gente vai fazer essa expansão aqui, a gente vai fazer uma expansão em coordenadas esféricas, o globo é uma esfera, então a gente vai fazer essa conversão dessas componentes aqui, dessa equação em termos de componentes para uma coordenada esférica. E numa coordenada esférica, a gente utiliza, por exemplo, o λ, as coordenadas são λ, que representa a longitude, outra coordenada que nós utilizamos, outra coordenada que nós utilizamos é o φ, o φ representa a latitude, e o z, que representa a altitude, onde a altitude nada mais é do que a distância entre o nível médio do mar e o objeto que você está considerando, nesse caso aqui, é a parcela de ar. Então, nesse sistema de coordenadas, o vetor velocidade pode ser escrito da seguinte maneira. Então, o nosso vetor velocidade é o I e ele pode ser escrito como o I mais VJ mais WK. Isso aqui é a equação que eu vou chamar de equação número 2. Como é que a gente define as componentes U, V e W nesse sistema de coordenadas? Então, nesse sistema de coordenadas, a velocidade zonal U vai ser igual a R cos φ dλ dt. Então, é U é igual a R cos φ, ou de φ é latitude dλ dt. E esse dλ dt aqui representa a variação da longitude com o tempo. V é W por R dφ dt e W e pode ser escrito como dz dt. variação da altitude com o tempo. Aqui a variação da latitude com o tempo. E quem é R? R nada mais é do que R. É a distância entre a parcela de A e o centro da Terra. Ou o centro da esfera. Mas a gente está trabalhando com a Terra, está trabalhando para uma parcela de A. Então, é simplesmente isso aí. Então, para uma parcela de A fora da superfície, então, se eu for colocar aqui, para a parcela de A fora da superfície, o que vai acontecer? Eu posso dizer que o R é razoável dispensar que o R é dado por A mais z. Onde A é o raio médio da Terra e z é a altitude onde essa parcela se encontra. Tudo bem? Mas, mas para propósitos da metrologia, onde a escala vertical, onde ocorrem os processos mais importantes, os processos atmosféricos, os fenômenos atmosféricos mais importantes ou de interesse para a metrologia, como eles acontecem dentro aqui da troposfera e essa troposfera é considerada como apresentando mais ou menos uma... Deixa eu apagar se isso aqui fica feio, fica muito ruim. Onde esse z aqui ele é aproximadamente igual a 10 quilômetros. Então, se você for comparar 10 quilômetros com 6,37 vezes 10⁶ metros é aproximadamente o valor do raio da Terra você vai ter que z é muito menor do que A. Então, é razoável de se pensar ou é razoável de se dizer que L é aproximadamente igual a A. Ou é igual a A. Mesmo que a parcela de A não esteja exatamente em cima da superfície. Ok? E como a gente pode reescrever essas equações aqui, a equação da A componente 1 comum igual a A de A é o raio médio da Terra cosseno da latitude vezes essa variação da longitude com o tempo. Eu vou chamar isso aqui de expressão número 3 o V igual a A vezes o df dt expressão 4 e o W igual a dz dt expressão número 5. Então, como eu falei para vocês, a gente vai escrever essa expressão número 1 em termos de componentes e para isso a gente vai fazer essa conversão dentro de um sistema esférico onde nós estamos utilizando as componentes da longitude latitude altitude podemos reescrever ou escrever o vetor velocidade U que nós estamos interessados igual a i mais vj mais Wk onde os componentes da velocidade sonal meridional e vertical nessas coordenadas que são as coordenadas esféricas podem ser escritas de acordo com as expressões 3, 4 e 5 a gente pode também definir as distâncias nas direções sonal e meridional que podem ser escritas da seguinte forma então definindo aqui as distâncias nas direções sonal e meridional da seguinte maneira então dx igual a a cosseno de φ d λ expressão vou chamar de 6 e dy igual a a vezes o d φ variação aqui de latitude expressão número 7 e as componentes zonal e meridional do vetor velocidade u do vento podem ser escritas como u igual a dx dt e v igual a dy dt então pra você determinar u e v se você fizer deixa eu ver só uma coisa aqui tá vendo as equações 3, 4 e 5 você pode fazer chegar nessas equações 3, 4 e 5 simplesmente fazendo u igual a dx dt olha dx é a cosseno de φ d λ então se você substituir a cosseno de φ d λ depois divide por dt você vai chegar na expressão u aqui ó u igual a cosseno de φ d λ a dt tá então aqui vocês podem chegar nas velocidades 3 e 4 de velocidades 1 e d simplesmente usando essas expressões aqui pra u igual a dx dt e v igual a dy dt então vamos lá então sabendo-se que em coordenadas esféricas o vetor velocidade 1 pode ser escrito daquela forma que eu coloquei pra vocês então quem é 2 eu posso não reescrever eu só vou repetir aqui a expressão número 2 que ela é dada por u igual a ui mais vj mais wk então a gente sabe também que em um sistema de referência não inicial então em um sistema de referência não inicial esses vetores unitários i j e k eles mudam de orientação à medida em que a terra gira tá então a gente pode fazer o seguinte a gente já tem essa expressão aqui pra u vamos relembrar aqui da equação número 1 voltando aqui o que a gente vai fazer agora então pra gente determinar cada componente dessas parcelas da equação 1 eu vou começar resolvendo por exemplo ou determinando a expressão pra d ou d t d ou d t é o que? é uma derivada lagrangiana do movimento relativo é a derivada lagrangiana de u seguindo o movimento então eu vou resolver primeiro d ou d t dessa expressão 1 então o que a gente faz aqui então pro caso dessa primeira parcela então fazendo assim para d ou d t pense certo? então eu tô pegando aquela primeira equação à esquerda da igualdade na equação 1 e a gente pode abrir essa expressão da seguinte maneira aqui então essa é uma derivada lagrangiana d u d t e a gente tá dentro de sistemas de referência não inercial então a gente pode escrever essa expressão da seguinte maneira então a gente vai ficar por d u d t i mais d v d t j mais d w d t k e aí a gente também tem que levar em consideração a variação né a derivada total lagrangiana de i de i e j e k então isso aqui também fica mais u d i d t mais d d j d t mais w d k d t a derivada total de u com relação ao tempo que tá que é o primeiro termo a esquerda da igualdade na expressão número 1 pode ser escrita dessa maneira aqui e como o sistema de referência ele é não inercial então a gente sabe que o i ele varia a sua orientação à medida que a terra gira o j varia a sua orientação e o k também varia de orientação à medida em que a terra gira então esses termos aqui não podem ser desprezados eu vou chamar essa expressão aqui ó essa aqui é a equação número 8 eu vou redescrever essa expressão de uma maneira um pouquinho mais simples pra ir e vou abrir ela lá só só no final então esse cara aqui ó du dti mais dv dtj mais dw dtk é simplesmente du dt então vou reescrever essa expressão 8 aqui então tenho que du dt é igual a du dt que são esses três primeiros termos aqui ó a direita da igualdade mais u dt mais v j perdão não tá certo mais v dj dt mais w tá então a gente tem que sabendo-se que ddt dj dt e dkdt não são iguais a zero no sistema de referência não inicial então a gente tem que determinar os valores de cada um desses ddt dj dt mkd para depois substituir na expressão número 1 ok de uma forma um pouquinho mais completa então para omitermos a equação 1 em termos de componentes é necessário se determinar os razões de mudança dos vetores unitários dj dt na equação número 8 que eu estou chamando aqui continuar chamando essa expressão número 8 porque elas são idênticas ok porque eu estou escrevendo dessa maneira que é uma maneira mais concatenante então o que a gente vai fazer primeiro a gente vai determinar primeiro o ddt depois o dj dt depois o dk dt e substituir aqui dentro dessa expressão número 8 então vamos lá para ddt então o que é esse ddt você tem uma derivada total a gente aprendeu que a gente pode resolver essa expressão da seguinte maneira então ddt é igual a uma variação local de i mais um transporte por escalar gradiente de i então quando a gente abre essa expressão a gente vai ter ddt igual ddt mais u u a gente sabe que é ui mais vj mais wk isso aqui é o vetor cidade 1 então então essa expressão aberta aqui ela vai ficar igual a u derronde i derronde x mais v derronde i derronde y mais w derronde i derronde z vejam que a gente está fazendo essa expansão aqui dessa derivada total para o vetor unitário i é por isso que ele aparece aqui em todas as expressões e aí é o seguinte aqui o derronde i derronde t é uma variação local da direção vamos dizer assim é uma variação da direção localmente de i com d então derronde i derronde t é igual a zero por que ele é igual a zero? porque o i sempre aponta para o leste independente do passar do tempo o i sempre aponta para o leste então o derronde i derronde t vai ser igual a zero deixa eu ver o outro aqui também outro que vai ser igual a zero é o derronde i derronde i derronde t é igual a zero derronde i derronde y também é igual a zero por que o i não varia com a latitude então se você tiver por exemplo aí uma faixa de longitude e mudar de latitude naquela faixa de longitude a direção do vitor i não vai mudar ele sempre vai apontar para leste então o derronde i derronde y é igual igual a zero e também o derronde i derronde z é igual a zero ou seja a direção do vitor unitário i também não vai mudar com a mudança de altitude de forma que a gente pode essa expressão aqui d e dt para essas condições de derronde i derronde t derronde i derronde y e derronde i derronde z igual a zero a gente reescrevendo essa expressão o i ele varia na direção x ou seja a medida que a terra gira ok aquela posição i ela vai mudando com a terra em rotação ou seja a orientação de i muda com a terra em rotação então esse termo aqui ele não pode ser desprezado então a gente vai ficar com essa expressão aqui que é a equação número 9 então só colocar aqui então a equação 9 fica d e dt igual a u derronde i derronde x então 9 ficou virou essa expressão número 10 aqui então descrevendo 9 a gente tem essa expressão aqui o que eu falei para vocês é o seguinte que eu vou montar para a aula não ficar muito extensa eu vou mostrar depois como a gente pode enxergar essas variações de i com o tempo e na direção y e na direção z porque que o i ele não varia dessas direções aqui a medida em que a terra gira ele não varia localmente ele não varia com y ele não varia com a altitude então vou fazer uma outra aula onde eu vou incluir essa parte mais geométrica para vocês visualizarem o que eu estou falando aqui mas a princípio vocês podem partir da premissa que de fato isso aqui está correto uma outra maneira de vocês verem isso aqui é por meio dos livros do Bolton e o livro do Martin o livro do professor Sade também tem todas essas explicações aqui e uma visualização por meio de uma de uma figura lá e a gente consegue enxergar isso aqui é gosa mas eu vou fazer uma aula só sobre isso para mostrar para vocês um outro nome então o que a gente sabe também então a gente falou que d e dt é igual o d ronde e d ronde x e o d ronde e d ronde x que é só possível enxergar o que sai de d ronde x com a visualização daquela parte geométrica da terra em rotação mas eu já vou dizendo aqui para vocês que o d ronde x ele pode ser escrito como um seno de fi j menos um cosseno de fi k dividido por a cosseno de fi ok então a expressão 10 então a equação 10 fica d e dt que é igual a u d ronde e d ronde x vai ficar igual a u sobre a cosseno de fi que multiplica seno de fi j menos o cosseno de fi k então essa aqui é a nossa equação número 11 ok então a gente determinou quanto vale o d e dt que é aqui para d e dt a gente chegou na expressão número 11 e aí como é que vai ficar o d j dt para d j dt como é que vai ficar mesma coisa o processo é o mesmo para a determinação dessa variação lagrandiana de j com o tempo aqui então d j dt d j dt é igual ao d ronde j d ronde t mais u escalar gradiente de j d ronde j d ronde j d ronde x mais v d ronde j d ronde y mais w d ronde j d ronde k mais a gente sabe o seguinte que o d ronde j d ronde j d ronde j é igual ao d ronde j d ronde c que é igual a 0 ou seja o j a orientação do vetor unitário j não muda com o tempo ou seja o vetor unitário j sempre aponta para norte e não há também a variação de orientação do vetor unitário j com a altitude então essa expressão aqui vou chamar de equação 12 a gente sabendo se disso a gente pode reescrever ela como d j d t igual a u d ronde j d ronde x mais v d ronde j d ronde it ou seja a variação de orientação a mudança de orientação do vetor unitário j à medida que a terra gira na direção x e há também variação ou mudança do vetor unitário j mudança de orientação do vetor unitário j na direção y à medida que a terra gira como eu falei para vocês a gente vai ver essas mudanças de orientação no próximo aula que eu vou mostrar para vocês então sabendo-se disso e sabendo-se também que d ronde j d ronde x é igual a menos a tangente de fi sobre a i i d ronde j d ronde y sendo igual a menos 1 sobre a na direção k então reescrevendo usando essas duas equações aqui para d j d ronde j e d ronde x e d ronde j e d ronde y substituindo aqui na equação número 13 a gente tem o seguinte a gente vai ter aqui d j d t é igual a menos 1 multiplicando ali menos 1 sobre a tangente de fi i menos v sobre a k essa aqui é a expressão 14 e aí a gente chegou aqui ó numa expressão para o d j d t chegamos para d d t agora mostramos aqui o d j d t então o que é que está faltando a gente resolver agora a gente fez o d d t fizemos agora o d j d t agora está faltando o d k d t então vamos seguir aqui ó então para d k d t mesma coisa d k d t d k d k d k d k é igual a 1 d k d t mais 1 escalar para d k d k então a gente tem que d k d k d t é igual agora é só o k d k com o tempo aqui é o d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k d k cada um de C é igual a zero. Ou seja, não há variação, não há mudança de orientação do vetor unitário K localmente com o tempo e nem mudança de orientação de K com a altitude. Então, essa expressão, que eu chamo de equação 15, pode ser escrita como? DK, DT, igual a U, DG, X, mais V, DG, 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 DG. E sabendo-se que, DG, 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 X, pode ser escrito como? 1 sobre A, I, onde o A, que é o raio médio da Terra, e o DG, 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 pode ser escrito como? 1 sobre a j então substituindo esses dois essa aqui só um minuto essa aqui dk dt igual a 1 dk 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 eu vou chamar de 16 por aqui por aqui então a gente sabendo desses valores 16 pode ser escrito com a equação 16 pode ser escrita como dk dk é igual aí ela tem um dk 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 só que dk 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 é 1 sobre a j então vai ficar 1 sobre a j mais v dk dk Y, V sobre A, J. Essa aqui é a equação número 17. Certo? Então, o que a gente fez? A gente determinou as derivadas de Lagrangianas de I, J e K. E agora, a gente pode substituir essas expressões ontem. Então, a gente vai substituir 11, 14 e 17 aqui na expressão 8. Porque a gente estava determinando o D e DT, J e DT e DK e DT. Então, substituindo-se, substituindo-se. E, substituindo-se, 11, 14 e 17 na equação 8, da seguinte forma. Então, a gente vai ficar com DU, DUDT. Deixa eu ver como sai ruim esse meu T aqui, de baixo. U, DU, DT, igual a DU, DT. Eu só concatenei aqueles termos lá. Aqui, DU, DT. Mais, tem U fora, né? Que é U, DI, DT. Então, vai ficar U. Que multiplica. Quem é DI, DT que a gente encontrou? É U sobre A. Cosseno de FI. Que multiplica. Cosseno de FI, J. Então, esse aqui é U vezes o nosso D e DT, que a gente encontrou aqui na expressão 11. Mais, V, que multiplica 14, que nós encontramos, que é o D, J, DT. Que é menos U sobre A, tangente de FI, I, menos V sobre A, K. Mais, esse aqui é o D, J, DT. Agora, mais o W vezes o D, K, DT. Então, vai ficar mais W que multiplica D, K, DT. Só que o D, K, DT, que é a nossa expressão 17. Ela é dada por U sobre A, I. Mais, V sobre A, J. Então, é isso que a gente fez aqui, ó. Aí, a gente pode rearranjar esses termos aqui, né? Fazendo essas multiplicações de U com cada um desses termos, de V com cada um desses termos e com W com cada um desses termos. E a gente vai ficar da seguinte maneira. Eu vou fazer devagar, porque é a primeira vez que vocês estão vendo. Então, vamos lá. Essa impressa aqui. Então, D, U, DT é igual a esse D, U, DT aqui. Veja, aqui é vetor, tá? D, U, DT, mais. Essa expressão aqui, ó. U vezes U ao quadrado sobre A, com a seno de Φ, seno de Φ, J. Esse é o meu primeiro termo que vai sair dessa multiplicação. Então, um quadrado sobre A, com a seno de Φ, né? Está multiplicando o seno de Φ, J aqui, a princípio. Que é o primeiro termo. Seno de Φ, J. Menos, porque tem o menos aqui, ó. Vou multiplicar esse cara vezes esse com esse aqui. Vai dar menos. O quadrado sobre A, com a seno de Φ, que multiplica o com a seno de Φ, K. Agora, eu venho para essa outra parte aqui, ó. O V vezes esse daqui, depois o V vezes esse. Então, negativo aqui. Então, vai ficar menos. menos o V sobre A, tangente de Φ, I, menos V quadrado sobre A, K. Tá? Então, está aberto aqui para o V. Agora, vamos para o W aqui. Mais. Vamos colocar mais aqui. É o W sobre A. O W sobre A, I, mais VW sobre A, J. Certo? Então, a gente abriu todos esses caras aqui. Só se essas expressões foram abertas aqui. Só que a gente sabe que o D, U, D, T, é esse cara aqui, ó. Agora, a gente, voltando para ele aqui, ele é D, I, D, T, I, mais V, D, T, J, mais V, D, T, K. Tá certo? Então, veja, ele tem componentes I, tem componentes J, tem componentes K. Então, se a gente abrir esse termo aqui dentro, a gente vai ter que incluir esses três termos aqui nesse lugar. E aí, você vai reparar que a gente vai ter quantidades na direção I, quantidades na direção J e quantidades na direção K. Nós estamos escrevendo uma equação na forma vetorial. E na forma vetorial, a gente tem as quantidades, por exemplo, I, J e K. Então, separando todos esses termos aqui em suas quantidades, nas direções I, na direção J e na direção K, a gente vai ter o seguinte, e levando em consideração já que essas três parcelas aqui estão dentro dessa expressão, dessa última expressão que a gente escreveu aqui, essa aqui, a gente vai chegar na seguinte forma. Dessa expressão para o D, U, D, T. Então, D, U, D, T, E, agora rearranjando para as direções I, J e K, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o D, U, D, T, E, menos o V sobre A, tangente de FI, I, mais o W sobre A, I. A todo mundo da direção I aqui, mais o Q sobre A, tangente de FI, I, I, mais o W sobre A, I, I, todos os J aqui, mais o W, D, T, T, K, menos o Q sobre A, K, menos o Q sobre A, K, menos o Q sobre A, K. Então, isso aqui eu vou chamar de expressão ou de equação 18. E aí, reescrevendo essa equação, reescrevendo 18, temos D, U, D, T, igual a D, U, D, T, mais, menos, D, U, D, T, menos, U, V, aqui, U, V, sobre A sobre A, tangente de FI, mais o W sobre A, tudo isso aqui multiplica, ou tudo isso aqui, essa quantidade está na direção I, mais o W, D, T, mais o W, D, T, mais o Q sobre A, tangente de FI, mais o W sobre A, tudo isso aqui multiplica, J, mais o W, D, U, D, T, menos, na verdade, posso escrever isso aqui como mais, que multiplica o A ao quadrado, menos o V ao quadrado, sobre A. Então, a gente determinou quem? Para a expressão 1, que, em termos de componentes, a gente achou as componentes do D, U, D, T. A gente achou as componentes do D, U, D, T. Agora, para nós determinarmos as componentes, a equação do movimento em termos de componentes, nós temos que encontrar as componentes da força de Corolis, as componentes associadas à força do gradiente de pressão, à força da gravidade e à força de atrito, do escudo. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quais são as componentes nas direções I, J e K de cada um desses outros termos associados às forças de Corolis, gradiente de pressão, gravidade e força de atrito, do escudo. Então, vamos lá. Vamos determinar, então, as componentes associadas à força de Corolis. A gente tem o seguinte, a gente sabe que o termo associado à força de Corolis na expressão número 1, que é a forma vetorial da equação do movimento, é menos 2 ou menos 2 vezes ômega rotacional U. É isso que a gente tem. Como é que a gente pode resolver essa expressão? A expressão a gente pode resolver fazendo o determinante do vetor rotação com o vetor velocidade. Como é que a gente pode resolver isso da seguinte maneira? Então, a gente tem menos 2 que multiplica ômega rotacional U igual a menos 2. E o determinante dessa multiplicação retorial, a gente pode escrever como I, J e K. E as componentes de ômega e U nessas mesmas direções. Só que ômega não tem componente na direção I. Ômega tem componente dada por ômega cosseno da latitude na direção J. E na direção K a gente tem ômega seno de Φ. Já vou mostrar isso aqui para vocês. E as componentes do vetor U na direção I, J e K são dadas por U, V e W. Então, resolvendo isso aqui, a gente tem o seguinte. Resolvendo essa matriz, você vai chegar na seguinte expressão. menos 2, perdão, deixa eu parar aqui. Deixa eu mostrar para vocês primeiro uma coisa. Deixa eu mostrar para vocês por que o vetor rotação, ele não tem componente na direção I, mas ele tem componente nas direções J e K. Então, olha aqui. Olha, ó. Vou desenhar aqui uma parte do planeta Terra em rotação. Então, isso aqui é o vetor rotação. A Terra está girando nesse sentido aqui. E a gente vai considerar o seguinte. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Então, vamos imaginar que nós temos uma parcela de A aqui, próximo da superfície ou na superfície. E aí, essa parcela de A, ela está em uma latitude Φ qualquer. Uma latitude Φ aqui, ó. O vetor rotação, se eu superpor esse vetor rotação nesse ponto, ele vai ser alguma coisa que aponta nessa direção. Esse aqui é o meu vetor rotação. Só que, nessa posição de latitude, ele está apontando numa direção que a gente não conhece. O que a gente faz nesse caso? A gente determina a componente desse vetor em coordenadas que a gente conhece, em eixos que a gente conhece. Então, a gente sabe, por exemplo, que a partir do centro da Terra passando pelo observador, a gente tem aqui, apontado para fora, a altitude e a altitude. Nessa direção, a gente tem o vetor orientário Φ. A gente tem o vetor orientário Φ. Outro eixo que a gente conhece, vamos dizer assim, é a coordenada. Nós temos o Φ, certo? Que aponta para norte. E aqui nós temos o vetor orientário Φ. Então, a gente pode decompor esse vetor rotação no eixo Z ou no eixo Y. São eixos que nós conhecemos. Só que o eixo X, ele aponta aqui para dentro, desse ponto, para dentro do slide. E aí você não consegue decompor esse vetor rotação Φ. São dois vetores que estão defasados de 90 graus. Então, você não vai conseguir determinar a componente desse vetor rotação em X. Por isso que você, que na direção I, aqui é no eixo X, onde o I é paralelo, você não tem a componente da rotação em I. Só que você pode fazer o quê? Você pode decompor esse vetor rotação em Z e em Y. Porque daí você já vai ter, ó, você já vai ter em J e em K. Que são os vetores unitários que apontam nessas direções aqui, Y e Z. Então, quando você faz isso... Só um minuto. Então, olha lá. Quando eu decompor esse vetor rotação aqui em Z, eu caí bem em cima aqui, ó. Do eixo Z apontando para Z crescendo. E por semelhança de triângulo, eu sei que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo do que esse ângulo aqui, ó. Que vale o fim. Que vale o ângulo fim. Então, eu vou resolver esse cara. Quem é essa componente? Eu estou trabalhando com ângulos. Aqui, no caso, são cateto oposto, né? Cateto oposto a gente usa o quê? Esse cara aqui, ó. Ele vai ser dado por ômega seno. Ok? Por isso que ele está aqui, ó. Em K. Está associado a K no eixo Z. E aqui, ó. Eu vou decompor também esse vetor rotação no eixo Y. E aqui, ó. Com semelhança de triângulo, o fim está aqui. Então, cateto adjacente, eu vou ter que esse vetor aqui, ó. Ele é ômega cosseno de FI. E está aqui, em Y. Ômega cosseno de FI. Tá? Então, vocês viram como é que eu faço, como é que eu acho a direção desses vetores, as componentes desse vetor, do vetor ômega. Em IJK. E aqui, em IJK, o U é o nosso vetor velocidade. Tem componentes e quantidades U, V e W. Então, resolvendo essa expressão aqui, a gente vai ter o seguinte valor. Resolvendo essa determinante, resolvendo essa matriz aí, da forma que você sabe resolver, a gente vai ter isso aqui como resultado. A gente vai ter menos 2 ômega W cosseno de FI menos 2 ômega V seno de FI. Isso tudo na direção I menos 2 ômega U seno de FI J mais 2 ômega U cosseno de FI K. Então, olha, a gente achou componentes da força de Corulis na direção I, na direção J e na direção K. Eu vou chamar isso aqui de 20. Ou seja, 20 é o quê? É o nosso menos 2 ômega rotacional U, tem essas componentes I, J e K. Aí, a gente determinou as componentes para o termo associado à força de Corulis. E agora, a gente vai encontrar as componentes do termo associado à força do gradiente de pressão. Então, para a gente ter o seguinte, a gente sabe que menos 1 sobre o gradiente de P é dado por menos 1 sobre Rho, derronde P, derronde XI menos 1 sobre Rho, derronde P, derronde XYJ menos 1 sobre Rho, derronde P, derronde ZK. Está aqui as componentes I, J e K do termo associado à força do gradiente de pressão. Então, essa equação aqui eu vou chamar de equação 21. Então, para agora, para a força da gravidade, em termos de componentes, a gente vai ter o seguinte. A gente sabe que a força da gravidade só tem uma componente e essa componente é na direção K, ou menos K. Então, G é dado por menos GK. Negativo é porque a força, esse vetor G aqui, ele aponta em uma direção de K decrescendo. Então, aqui a equação é a nossa expressão número 22. E aí, para a força de atrito viscoso, o K, a gente tem que o F, o K, é igual a um F de X, Y. E, simplesmente, a gente vai chamar assim, F de Y, J, F de Z, K, para mostrar, ou para representar as componentes da força do atrito viscoso. Isso aqui é a expressão número 23. A gente pode fazer o quê? Então, se você substituir, por exemplo, as equações 19, 20, 21, 22 e 23, todo mundo, na equação número 1, a gente vai ter o seguinte. Lógico, substituindo na expressão 1 e rearranjando o que está na direção I, o que está na direção J e o que está na direção K, porque é a forma da equação do movimento em termos de componentes. Então, a gente vai chegar no seguinte. Quando a gente fizer isso, a gente vai chegar nessas expressões aí para DU, DT, DV, DT e DW, DT. Ou seja, cada uma dessas equações, por exemplo, a primeira equação que você está vendo, nada mais é do que a componente X da equação do movimento. E a componente X da equação do movimento, por exemplo, a gente tem dois termos associados à força de coronis. Então, quando você vê aqui a força de coronis, na direção I aqui, você tem dois termos que representam a força de coronis. Na direção J você tem um, na direção K você só tem um também. Então, você tem dois termos de coronis na componente X da equação do movimento. Você tem um termo associado à força do gradinho de pressão. E esses dois termos aqui são associados a termos de curvatura. Isso é por conta da esfericidade da Terra. Então, esses dois termos aqui associados a 1 sobre A são os termos de curvatura que também a gente encontrou na hora de mostrar essas equações aqui em termos de componentes. E aqui é o componente X da força de atleta do escurso. E a gente tem a mesma coisa para DV, DT, que é a componente Y da equação do movimento. E aqui, para DW, DT, representa a componente Z da equação do movimento. Então, você pode reparar uma coisa que é interessante, que todas as equações, elas apresentam termos associados à força de coronis, termos associados à força do gradinho de pressão, termos de curvatura, e termos associados à força de atleta do escurso. Só que apenas essa expressão aqui, a componente Z da equação do movimento, ela apresenta aqui o G. Ela tem aqui a componente Z da força da gravidade. E a componente X e Y da equação do movimento não tem G. Por quê? Porque G só tem uma componente, e essa componente é na direção K. Então, a gente aqui chegou na expressão, em três expressões, que representam as componentes X e Y e Z da equação do movimento, ou seja, equação do movimento em termos de componentes. Só que a gente pode, inclusive, abrir um pouco mais esses termos. Eu vou mostrar para vocês. Por quê? Isso aqui é uma derivada total. E vocês sabem que a derivada total, ela pode ser escrita por uma derivada local, mas em termos de transporte. Então, se a gente abrir essas expressões, D, U, D, T, D, T, D, W, D, T, se abrir essa derivada total, a gente chega nessas expressões aqui, por exemplo, D, U, D, U, D, T, D, V, D, T, D, U, D, U, D, T, D, U, D, U, D, T, D, W, D, W, D, W, D, T. E aí, os termos aqui associados ao termo de transporte foram passados para o outro lado da igualdade. E aí, a gente manteve aqui ainda os termos associados à força de coronis nas direções XY, Y e Z. E aí, manteve também aqui as componentes dos vetores de força do gradiente de pressão e também da força de atleta do discurso. A única coisa que foi feita aqui foi abrir essas derivadas totais. Porque aqui, quando eu estou usando dessa forma, eu estou calculando, por exemplo, a avaliação de U, V e W seguindo o movimento. Isso aqui é aquela derivação na grandiana que eu mostrei para vocês em algumas aulas anteriores. Então, a gente viu que existe diferença entre você avaliar uma variável seguindo o movimento ou avaliar essa variável em um ponto fixo. Então, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, vamos dizer assim, os modelos matemáticos, os modelos de previsão de tempo e clima utilizam essa expressão que eu estou mostrando para vocês aqui. Ou seja, eles determinam a variação local de uma determinada variável escalar, nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês, o U, V e o W, e o ponto fixo. Então, aquela derivada total ela tem que ser aberta para você ter, para aparecer um termo de variação local, que é essa que vocês estão vendo à esquerda da igualdade, e os termos associados ao transporte, que você tem um termo de advecção na horizontal e um termo também, por exemplo, de advecção, ou muitos livros chamam esse termo de advecção na vertical como convicção. Mas o importante é saber que essa expressão, qualquer uma dessas duas aqui, são expressões, são as componentes, são a equação do movimento em termos de componentes.